Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um trançado de fita. Dessa vez vamos usar essa toalhinha aqui. Vou usar uma tesoura para cortar, um isqueiro para queimar a pontinha da fita, ok? E vou usar essa toalhinha e essas fitas aqui. Olha só, eu desfiei aqui a minha toalhinha. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu deixei seis fiozinhos aqui para baixo, desfiei aqui três, pulei seis, desfiei três, pulei seis e desfiei três, ok? Agora nós vamos trabalhar aqui um trançadinho bem facinho de fazer. Nós vamos entrar aqui, ó, no terceiro passante. Eu vi aqui, para não... Aqui, ó. Entrei aqui no... Ah, pessoal, a largura da fita aqui, ó, são três vezes e mais um pedacinho assim, tá? Sobrando dessa cor e dessa cor. E mais três pedaços desse aqui, para trabalhar aqui de fundo, fazer o fundo aqui do acabamento, tá? Então, aqui, nós vamos trabalhar aqui. Entrou aqui no terceiro passante. Vamos colocar a nossa agulha aqui, ó, da direita para a esquerda e pega aqui três fiozinhos, ó. Vou dar uma arrumadinha aqui. Agora aqui, nós vamos subir para o segundo e vamos pular aqui, dois, quatro, seis e pega três. Agora, vamos subir para o primeiro passante. Vamos pular aqui, nove. Nesse primeiro aqui, nós vamos pular nove. Dois, quatro, seis, oito e um, nove. E vamos pegar três. Sempre, pessoal, da direita para a esquerda, tá? Ó, agora aqui, nós volta dessa aqui para o segundo e vamos pegar os três aqui seguintes, ó. E vamos descer aqui para o terceiro passante e vamos pular agora treze aqui, ó. Treze e vamos pegar três. Bem facinho, pessoal. Vamos subir para o segundo e vamos pular agora dez. E vamos pegar três. Passou aqui por baixo dos três. Olha só como é facinho e ele vai ficar bem bonitinho. Vamos subir para o primeiro e vamos pular treze de novo. Pulou treze aqui, ó, vamos pular treze aqui. E vamos passar aqui por baixo do terceiro passante e vamos passar aqui por baixo de três. Olha, pessoal. Como é fácil e você vai fazer até o final do seu trabalho assim, tá? Ó, ó. Agora, dez para o segundo. Pega os três próximos aqui. Desce para o terceiro. E vamos pular treze. E vamos passar por baixo do terceiro passante. E vamos passar por baixo do três aqui, ó. Então, pessoal, vamos fazer até o final desse mesmo jeito, tá? Ó. Olha que lindinho que vai ficando. Então, vamos subir, ó. Pula dez, pega três. Depois, vai para o primeiro, pula treze, pega três até o final, ok? Olha, pessoal. Terminei aqui. Olha que gracinha que ficou, ó. Agora, vamos trabalhar aqui a nossa próxima fita. Vamos entrar aqui, ó. Agora, no segundo passante. E vamos pegar três aqui, ó. Esses três primeiros fios. E vamos subir para o primeiro passante. Ó. Vamos subir aqui para o primeiro passante. Vamos pegar aqui, ó. Três. Nós vai deixar dois aqui. Como aqui eu tenho nove, vou deixar aqui, ó. Três para cada lado. Vamos pegar três aqui, ó. Tá? Vamos descer aqui para o segundo. Pegar os três próximos aqui. Ó. Agora, vamos passar aqui por cima dessa trabalhada. Aqui nós temos treze fiozinhos. Nós vamos deixar cinco para cada lado. Aqui, ó. Dois, quatro, cinco. E cinco para o outro lado. E vamos pegar três aqui. E da esquerda para a direita também. Quer dizer, da direita para a esquerda, gente. Vai ser o mesmo, o mesmo trabalhinho da outra fita, só que é um pouquinho diferente, porque agora aqui eu vou passar por cima dessa e por baixo dessa aqui, ó. Olha. Agora aqui. Nós temos... Dez, certo? Aí, nós vai pular aqui, ó. Três. Aqui, ó. E vamos pegar três aqui, tá? Não, pessoal. Aqui eu vou fazer assim, ó. Porque nós vai ter que trabalhar essas duas partes. Então, nós vai pular três. Perdão. Então, dois... Pra dar certo e pega três. Ó. Pula dois e pega três. Porque nós vai trabalhar de volta de novo. Nessa parte. Ó. Pula dois. Pega três. Sobe para o primeiro e vamos trabalhar igual na parte de baixo. Nós vai pular cinco aqui, ó. Cinco. Pega três e sobra cinco aqui para o outro lado. São treze, né? Fica cinco de cada lado e nós trabalha em três. Pega os três fiozinhos, passa por baixo deles. Olha aí, pessoal. Volta para o segundo, ó. Como nós deixou dois pra cá, vamos deixar dois sobrando pra lá e passa por baixo de três. Que é pra fechar o nosso trabalhinho. Olha, aqui... Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. De novo. Aqui, a fita vai passar por cima, ó. Tá vendo? Igual essa. Passa por cima. Pula cinco fiozinhos aqui, ó. E pega os três. Olha, pessoal. Agora, aqui, nós vamos por baixo, ó. Olha como que tá ficando. Ó, vamos pular dois. Pega três. O segundo passante. Deixa eu só arrumar aqui essa fita. Olha. Sobe para o primeiro. Pula os cinco. Pega três. Passa por baixo. Da direita para a esquerda. Ó. Volta para o segundo. E pega os três aqui, próximo. Passa por cima dessa trabalhada. Pula cinco. Pega três aqui. Passa por baixo dos três fiozinhos. E assim, nós vamos fazer até o final, pessoal. Olha só como que tá ficando lindo. Então, você vai fazer... Sempre assim, ó. Quando você vem de cima para baixo, passa por cima. Quando você vai subir, você passa por baixo aqui, tá? Sempre trabalhando assim, ó. A fita vem e vem por cima e vai por baixo da próxima. Ela vem por cima e por baixo. Aí, sempre pegando aqui, ó. São dez fiozinhos. Deixa dois, pega três. Volta, pega mais três. Sobra dois. Eu vou fazer o meu até o final e já volto, tá? Olha, pessoal. Terminei aqui, ó. Olha que lindeza que ficou. Aí, eu terminei aqui, ó. A minha outra fita, né? Já fiz o acabamento aqui, que é bem facinho. Fiz aqui a primeira, fiz a segunda e tô terminando a terceira aqui junto com vocês. É bem fácil de fazer, porque você vai pegar a fita, ó. Você vai passar aqui, ó. Por baixo dos fios já trabalhado e por cima dos fios que não tá trabalhado. Tanto aqui, ó, na primeira, como na segunda e na terceira. Muito facinho, né? Aí, eu terminei aqui, ó. Deixei só pra vocês verem aqui como que eu fiz. Aqui essa pontinha. E aqui nós dá o acabamento. E vou fazer... Vou queimar as pontinhas ali, que eu já queimei do outro lado, né? Vou queimar aqui junto com vocês. Olha só. Aqui, ó. Eu já queimei aqui as pontinhas, ó. Só pra selar aqui. Depois aqui nós vamos passar a costurinha, certo? Olha só. Também já fiz essa. Agora aqui eu já vou cortar, ó. Eu sempre uso o isqueiro, pessoal, pra fazer isso. Pra selar aqui as pontinhas. Pra não ter que soltar, né? E depois eu passo a costurinha aqui em cima, ó. Olha. Só passar a costurinha de novo. Olha que lindo, gente. Maravilhoso, né? Olha só. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. De onde que vocês tá vendo este vídeo. Ok? Para que no próximo vídeo eu mande um abraço aí pra vocês, pessoal. Olha só. Se inscreve no canal, quem tá chegando agora. Ativa o sininho pessoal pra receber os vídeos novos que são postados. Ok? Deixa o joinha no canal. Lindo, né? Maravilhoso. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau. Tchau.